Com calma, agora que é circuito. As câmeras, gente, flagram um motociclista atropelando duas pessoas e uma criança, tá? De apenas cinco anos. A gente tem as imagens. Vamos colocar na tela, gente? Olha ali, ó. Ai, meu Deus. Repara que o grupo atravessava a rua na faixa, gente. Na faixa de pedestres. Quando, de repente, surge a moto atrás de um veículo que estava parado, aguardando a travessia. Então, essa moto acaba atingindo o grupo. O acidente foi no município de Fundão. Olha lá, Fundão, ó. A equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro às vítimas. Os adultos foram encaminhados ao Hospital Jaime Santos Neves, aqui na Serra, e a criança ao Hospital Infantil de Vitória. Motociclista, gente, que atropelou as vítimas. Olha isso! Era menor de idade, hein? Ou seja, não tinha carteira de motorista. Todo errado. Todo errado. E foi encaminhado para o DPJ de Aracruz. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil para saber se esse motociclista ficou detido, né? Já que é menor, não pode ser preso. É aprendido. Mas ainda não tivemos retorno. Você vê que a família estava corretamente na faixa de pedestre. O outro automóvel fez o correto, parou. Estava esperando a família atravessar. Quando veio esse cara, esse infeliz dessa motocicleta atrás, não parou. Você vê que ele nem observou que o carro tinha parado. O carro parou, fez o correto. O cara vem na motocicleta atrás e faz essa desgrameira aí, atropelando uma família inteira, gente. Uma família inteira. Três adultos e uma criança. Torço, peço a Deus que essa criança esteja bem. Esses adultos também, todos foram levados para o hospital, tá? Meu Deus do céu, é fundão, hein? Olha só, lá em Cariacica, gente, uma adolescente foi agredida no meio da rua. Mas a motivação do crime ainda é um mistério para todo mundo. A gente falou com a mãe dela. Balança. A vítima é uma menina de 16 anos de idade. Ela foi agredida neste final de semana no bairro Prolar, em Cariacica. A nossa equipe conseguiu conversar com a mãe da adolescente por telefone. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que estava trabalhando na tarde desse domingo, quando recebeu uma ligação. A pessoa do outro lado da linha informou que a filha dela tinha sido agredida e estava muito machucada perto da casa em que a família mora, no bairro Prolar, em Cariacica. A mãe da adolescente, claro, não pensou duas vezes, largou tudo e foi entender o que tinha acontecido. A menina, então, foi trazida para o pronto atendimento de autolage, em Cariacica, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Os médicos acionaram o conselho tutelar por se tratar de uma adolescente. E depois, ela foi transferida para o Imaba, em Vila Velha, onde segue internada até o momento. Ainda em conversa com a mãe da vítima, ela disse que a filha é usuária de drogas. Ela disse também que o vício começou há dois anos. Em conversa com a polícia, a mulher também contou que a menina já tentou fugir de casa duas vezes. Ao questionarmos a motivação do crime, a mãe da adolescente falou que não sabe quem pode ter feito isso com a menina e nem o que pode ter motivado essa agressão. A nossa equipe foi lá no bairro Prolar, para conversar com moradores, com vizinhos, só que por lá, ninguém quis comentar sobre o que aconteceu. A polícia civil informou que a mãe e a menina foram levadas para o plantão especializado da mulher, onde fizeram o boletim de ocorrência. Depois, a menina foi levada para o DML de Vitória, onde fez o exame de corpo de delito. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.